Na entrada, Ping batendo. Olha a defesa lá atrás, da americana. Agora, Flora Raimann batendo. Vende a chinesa. Partida de Rouges. Volto da seleção americana. Primeiro ponto do jogo. E um destaque. O juiz principal dessa partida é Giuseppe Regina Brasileiro. Pela primeira vez na história do voleibol. Um brasileiro afetando uma final olímpica. E pela segunda vez um brasileiro afetando uma final olímpica em geral em todos os esportes. Porque nós já tivemos antes o Renato Rigueto afetando aquela decisão histórica do basquete em 72. Estados Unidos e União Soviética. Basquete masculino em 72 de Munique. A defesa do segundo ano de um. Mais. É folha seleção americana. 12. No destaque agora, Debbie Green. Forçou bem o fundo da quadra. É um fã passando. Pate. Chiauzun e recupera. Olha a seleção da China. Essa aí, a número 10. Chiauzun. 1,81m. Ela tem 21 anos. 1 a 0. Estados Unidos. Começo do jogo. É a grande final do voleibol feminino. Foi buscar Debbie Green uma bola errada. Mas explora bem. Susan. Bola parte no bloqueio. Vai fora. Roda a seleção americana. Vai Flo Hyman para o saque. Sempre um saque forte. Você viu a velocidade da seleção chinesa. Com Ian Liang. Número 2. Começo equilibrado da decisão do vôlei feminino. Sacando. Pim. Forçou demais. A bola vai fora. Quem vai para o saque agora do lado americano é Rose. Número 8. Jogadora de 1,90m. Passou Meizu. Olha o bloqueio americano funcionando. Sheiland chama entrada de redes. Na largada. Cobertura espetacular para Debbie Green. Lo Hyman batendo na linha de 3 metros. Sheiland. E a largada. Defende espetacularmente Paula. Bate Rita Crocker. A bola sensacional. Está em jogo ainda. E agora. Opa. Roda a seleção da China no lance bonito. O que faz prever uma partida emocionante. Sacando a Catan. Levantadora. Xiaolan. Olha a bola vindo de graça. Contra-ataque na China. Meio de rede. Que bem. Bate com vontade. Beizu. Empata o jogo. 1 a 1. Primeiro sete. Ainda Sheiland no saque. Levantadora tem 1,78m. E 23 anos. Lá no fundo. Passa de Rita Crocker. A batida. Batendo no chão. Chinês. Com vontade. Susan. Número 2. Olha na repetição. O levantamento de costas. E a batida tirando o bloqueio chinês. E é ela mesma que chega a sua vez no saque. Susan. Número 2. Lá no fundo. Passando Xiaodun. China largada. Meizu. Tentou a Paula. Tentou a Susan. A da seleção da China. Yano Saki. Jogadora de meio de rede. De muita velocidade. Ela forçou no fundo. Rose passando. Na batida. Paula número 1. Uma jogadora de 1,87m. Você vê aí. Subindo e batendo. Antes do bloqueio chinês. Agora é Rita Crockett no saque. Conduziu Rita Crockett. A Flora Hyman. Bola na China. Uma indecisão da Flora Hyman na rede. 1 a 1. Comecinho da decisão do vôlei feminino. Ron Pan no saque. Passou a Rose. Passou a Flora Hyman. Mas ele dá toque. Dá Xiaozín. Numa batida fora. Bola dos Estados Unidos. Paula no saque. Essa número 8 é a Rose. Você viu. 1,90m. Olha o passe da Meizu. Shilam. Na largada. Bim. E houve toque na rede da jogadora Rose. Pada a vantagem de seleção chinesa. A vez é de Meizu. E você vê Flora Hyman se preparando para a recepção. Passou o Susan com dificuldade. Flora Hyman passando. Olha Shilam. Bate Pim na diagonal. Defende Rita Crockett. Agora Flora Hyman. Ela empurra a bola que vai de graça. Shilam dá o toque. Debbie Green levantando. Susan agora. Flora Hyman batendo. Defende Pim espetacularmente. De novo Pim batendo. Coletura lá atrás. Susan. Flora Hyman. Bate no bloqueio. Vai fora. Uma bola muito disputada. Olha no segundo levantamento. Vai Flora Hyman na bola. Bloqueio duplo da China. A bola vai fora. Olha a recepção errada da Hong Pan. Essa bola vai de graça. Itacroca está armando. Bate Jesus. Bata no chão. Ponto Estados Unidos. 2 a 1. Olimpíada 84. Cobertura total. Na Globo. Não tem sede que resista ao sabor refrescante e delicioso de Coca-Cola. Coca-Cola é isso aí. 2 a 1. Estados Unidos é o primeiro set. Comecinho da decisão do vôlei feminino. No saque. Xiaozun. Ela força. Bota lá atrás. Hit da Crocket. Passa bem. Grava. Susan número 2. Uma jogada perfeita. Da recepção a cortada definitiva da número 2. Susan. Está muito esperta no jogo. Boa Raimann batendo. Silã. Alargada e inteligente. Você viu a cobertura espetacular da Paula. Bloqueio da China funcionando. Paula levantando. É Itacroca batendo. Passe da rede. Vantagem chinesa. Quem vai para o saque é a jogadora número 1, Ping. O waterfall terminou o jogo Brasil e Canadá. Um bom resultado para os brasileiros. 10 a 10 contra a equipe do Canadá. O Brasil está lutando por uma colocação entre os 7 e o 10. No segundo lugar nesta Olimpíada. Agora a vez de Hit da Crocket número 3. Saque americano de Rose. Lá no fundo da quadra. Passou bem Meizu. Patina diagonal. Pompã. Em cima da Rose a bola vai fora. Roda a China. Bom começo da China nesta partida aqui. Perdendo de 2 a 1. Jogo muito equilibrado no começo. Você vê que as jogadoras chinesas conseguem virar tudo. No ataque elas estão melhores do que as americanas. O que é surpreendente. China 61% de aproveitamento. E os Estados Unidos 70% de bloqueio. Olha o contra-ataque. Largada. E o ponto da China. Rompã. Ela pressentiu o bloqueio bem fechado. Deu a largada certa. Dois a dois. Tudo igual no começo do jogo. Olha a Flora Raimann. Sacou chilamba lá fora. Ela quis forçar o saque exatamente em cima da Flora Raimann que você se lembra no jogo. Enquanto o Brasil pegou muito exatamente na recepção. Olha o passe da Meizu. Agora a Rompã. Defende Flora Raimann. Defende errado. A bola volta. Rita Crocket na bola. Agora Paula batendo. Bastida de agonal e consegue. Terceiro ponto da seleção americana. Três a dois. Paula número um. Susan no saque. Olha a Shilam. A bola foi na mão dela. Bloqueio americano funcionando e ponto. Quarto ponto da seleção americana e de bloqueio. Comemora muito a Debbie Green. Quatro a dois. Abre dois pontos. Começou da prisão. Ainda Susan sacando. O passe foi da Xiaozun. Pate Meizu. Torte na rede da jogadora americana. Roda a seleção da China. Está aí o juiz brasileiro, Giuseppe Regina. Representando o vôlei brasileiro. Participando da decisão do vôlei nino. Número dois, Yan. Sacou em cima da Rita Crocket. Debbie Green foi buscar. Pate Rita. Contra o ataque da China. Montão batendo mais um. Bloqueio americano está funcionando. Agora Rita Crocket. Olha a tocada de bola. Toque na rede de Paula. Você viu o Regina indicando o número um. Paula. A vez no saque é de Ian. 4 a 3. De jogo. Preocupado técnico americano. Com um ar assim um pouco presunçoso também o Sellingan. Olha o passe da Rosa errado. Paula. Rita bate. Xilã lá atrás. Quem levanta a Meizu. Outra largada. De Rompam. 4 a 4. Tudo igual. Comecinho de jogo. 4 a 4. É a grande decisão do vôlei feminino. E amanhã uma noite de muita emoção. 10 e meia semifinal. Vôlei masculino. Brasil e Itália. E depois semifinal. Futebol. Também Brasil e Itália. Ao vivo na Globo pra você. Debbie Green. Bate Paula em velocidade. Conseguiu defender a Ian. Na batida de Rompam. A cobertura de Susan. Agora Paula de novo. Lá atrás. Ian. A bola de novo pra Rompam. Agora Rose passando. Vai Flo Haiman. De novo a China. Xilã. Meizu bate em cima do bloqueio de Paula. Levantadora Xilã. Chama Rompam. Gravando uma bola e decidindo a parada. É o quinto ponto da China. 5 a 4. De novo. Olha só. A câmara colocada no teto do ginásio. Você vê bem a batida. Em diagonal de Rompam número 12. A equipe norte-americana começou na frente. Todo o que você viu ali. Abriu a vantagem de 4 a 2. A China foi lá e recuperou. Tem uma coisa impressionante. Que uma equipe chinesa. Ela tem um bom domínio de fundamento. Todas as equipes asiáticas têm esse domínio de fundamento. Nós estamos aqui com um técnico da seleção brasileira. O Eme Figueiredo. Que pode falar alguma coisa sobre isso. Eme. Por que esse domínio é tão bom de fundamento nos times asiáticos? Bom, é característica já de muitos anos. De eles defenderem muito. De eles terem a recuperar muita bola. Principalmente na proteção do ataque. Como é que você vê essa final aí? Salto de Chile. Vai depender muito desse primeiro set. O Eme Figueiredo técnico da seleção brasileira. Com você. Agora Rita Croquette. Atrás de Ian. Sempre muito atenta. Outra largada. Agora o Susan estava esperto na bola. Bate Flo Hyman. Agora a China arma um contra-ataque. Bate meio do fora. Vantagem para a seleção americana. Vai Rita Croquette no saque. 5 a 4 China no primeiro set. Um set, como disse o Enio. Importante para definir o quadro do jogo. Passou a ping. Foi buscar a Shiland. Bola muito de segurança. Quem defendeu foi Flo Hyman. Olha a Paula. Saiu da levantadora. Foi de graça. Contra-ataque da China. Pode sair o ponto. Defende Rita Croquette. Agora Debbie Green levanta muito próximo à rede. Mas empurra a Flo Hyman e consegue. Quinto ponto da seleção americana. Tudo igual. Saque com Rita Croquette. Essa aí é a Flo Hyman. Jogadora de 1,97 e 30 anos. Olimpíada 84. Cobertura total na Globo. Abra uma conta no Itaú. O banco eletrônico 5 estrelas. Que ajuda você a quebrar barreiras. Você viu na bola de dois tempos. No segundo tempo, Hong Fan batendo e cravando e recuperando a vantagem. Número 12. 1,74, 21 anos. Atacante de ponta de muita eficiência da seleção chinesa. Campeão mundial. Pátio Flo Hyman. 30 anos consegue. A bola vai fora. Correu ainda a levantadora Shiland. Mas a vantagem passa para a seleção americana e vai Paula no saque. Meizu no passe. Shiland. No meio. Bloqueio americano de Rose. Bonto de bloqueio. 3 a 5. Passa à frente da seleção americana. De novo Paula. Forçou o fundo. Erro na recepção de Hong Fan. Paineizu espetacularmente consegue a recuperação. Muita vontade da técnica nessa bola. Agora, Flo Hyman consegue botar no chão. Sétimo ponto da seleção americana. 7 a 5. Abre dois pontos. De novo Paula no saque. Em cima agora dá. Xiaozun. Partida de Ping. Lá atrás a Paula defendendo. Agora Flo Hyman. Defende Xiaozun. Partindo a bola. Debbie Green de novo. Rita Klassen da bola volta. Ela esperava na cobertura de Rose. A vez é da China. 7 a 5. Estados Unidos no primeiro set. No saque. Peso. 1 metro e 72. 21 anos. Um time muito novo. Debbie Green agora levanta para Flo Hyman. Ela bate forte em cima de Hong Fan. Fala fora. A do Estados Unidos. Aí está Flo Hyman a jogadora que as americanas mais utilizam no ataque. Até aqui ela já excedeu 12 bolas. Colocou 5 no chão. Um aproveitamento de 30%. No time chinês a Hong Fan número 12 é que mais bateu. 17 bolas. 7 colocou no chão. 41%. Você viu a Flo Hyman de novo. Ping. Consegue recuperar. Ping é um atacante de muita eficiência que não foi muito utilizado até aqui no jogo. Número 1 da China. Ping. Essa aí. Evidentemente do bloqueio americano e a defesa americana estão muito preocupados com essa jogadora que é mais eficiente no ataque chinês até aqui. Então por isso a levantadora está variando mais a bola. Utilizando mais a jogadora número 12 por exemplo. Partida rita. Empurra a bola roja. Faz tempo da recuperação. Cháudon não consegue. Vantagem passa para o lado americano. Vai Flo Hyman para o saque. Sempre um saque muito forte. 7 a 5 Estados Unidos. Sacou forte e ponto. Ponto de saque. Oitavo ponto da seleção americana. 8 a 5. Olimpíada 84. Via Embraer. Entre no ar. Entre no pique da Globo. Oito Estados Unidos e 5 Chinas. Começa o jogo aqui que a equipe chinesa parece um pouco nervosa. Eu concordo e acho também que o time da China está atacando muito errado. O time da China está atacando exatamente uma posição que os Estados Unidos melhor faça. É bem no fundo. Saque alto. O saque dos Estados Unidos tem que ser mais rasgante. Inclusive elas não bloqueiam o saque. Oito a 5 abre 3 pontos. Flo Hyman no saque. De novo forte. Boa recepção. Começou com Hong Fan no passe certo. Agora roda a China. Vai Ping número 1 para o saque. Vantagem de 3 pontos para a seleção americana. Oito a 5. Olimpíada 84. Cobertura total na Globo. Vista mais força e emoção. Topper. O melhor do nosso esporte. Aqui Rose. Defende lá atrás Ping. Agora batendo Hong Fan. Defende Rita Crocket. Empurra a Rose. Mas agora Shilam. Chama Hong Fan de novo. Olha Debbie Green na cobertura. Agora Rita Crocket. Bate forte. Defende lá atrás Geldoon. Mas a bola volta para a seleção americana. De novo Rita Crocket. Defende espetacularmente Ping. Agora Hong Fan. Pate no bloqueio americano. Vai fora. Mais uma bola muito disputada. E o sexto ponto da seleção chinesa. Oito a seis. É a decisão do vôlei feminino. Sai o técnico americano Harry Sellingan. E a gente lembra que a medalha de bronze foi conquistada pela seleção japonesa. Vencendo a seleção do Peru por três setes a um. Olha o bloqueio funcionando. Agora é Rose. Ela chama a Susan. Bate na fita. E vai fora. Quase que a bola cai na quadra chinesa. Détimo ponto da China. Oito a sete. Vai encostando. Vai se recuperando a seleção chinesa. E entra na quadra agora o número nove dos Estados Unidos. A Julie. Sai a número dois. A Julie tem um metro e oitenta e cinco. E vinte e cinco anos. Ganha em altura a seleção americana. Saltou Pim. Passando Paula. Bate Rose. A bola vai de graça. Ela bate de novo. Bate com vontade e com personalidade. Um lance de decisão. E vai para o saque. Rose Maggers. Vinte e quatro anos. Um metro e noventa. Passou com dificuldade, Meizu. No segundo tempo. Mais uma vez. Rompam a camisa doze. Agora a vez do saque. É de Xilã a levantadora chinesa. Oito Estados Unidos. Sete China. Sai a número um. Lampin. Grande atacante chinesa. De um metro e oitenta e quatro. Olha a Rose passando. Debbie Green. Passou. Julie. E vai para o saque. Oito a sete. Um ponto a vantagem americana. Passou Ian. Olha o bloqueio funcionando. Foi Debbie Green, hein? Na largada. Deu certo. Usou. É muito inteligente a Rompam. Ela varia muito. Fora ela larga. Outra hora ela bate. Nessa aí. Que você vê de novo. Ela viu o bloqueio americano em cima. Ela deu a largada. Forou bem. Empurrando a bola. Bloqueio baixo da Debbie Green. Que tem um metro e sessenta e quatro. Agora forçou demais a jogadora chinesa. A bola vai fora. O saque americano. Foi o terceiro erro de saque da China. A China continua insistindo na bola alta. Sacou Rita Crocker. Erro na recepção de Ian. Número dois. Ponto da seleção americana. Nove a sete. Mas o que não é normal também. Número de erros no passo. Que a China está cometendo na recepção do saque americano. Permitiu já dois pontos diretos de saque dos Estados Unidos. Olha a China levantando. Passou do ponto. Mas a Hong Kong é sempre muito esperta. Agora bate Florheim. Defende Pim lá atrás. Bate Hong Kong. Vira mais uma bola. Excepcional a atuação dessa número doze. Hong Kong. 21 anos numa final de Olimpíada. Nove Estados Unidos. Sete. China é o primeiro sete. Foi buscar a Rose. Na mão de Debbie Green. Bate Florheim. Agora Ian defendeu bem. A vez é de Meizu. Bate, bate fora. Muito esperto. Muito alegre o time americano. Abre dois pontos. Nove a sete. Primeiro sete do jogo. Ian passando. Xilã. Bate Meizu. Batei o americano funcionando. Vai Meizu na bola e deu certo. Hong Kong teve que dar de graça. Paula Debbie Green. Bate Rose. Bloqueio funcionando. Xilã. Pim batendo em cima do bloqueio. Ian. Mão na rede. Bloqueio norte-americano. E você vê o juiz brasileiro. Giuseppe Regina. Dando bola à China. Olimpíada 84. Cobertura total. Na Globo. Conheça o Voyage Los Angeles ao vivo. Nos concessionários Volkswagen. É o primeiro sete da grande decisão do vôlei feminino. Nove a sete Estados Unidos. Sacou a chinesa Pim. Olha o passe da Rita Crocket. Agora chama Rose. Passe na diagonal. Agora Xilã levantando. Pim largada. Rita Crocket desperta na cobertura. Empurra a Rose. Outro destaque no jogo número 8 da seleção americana. Rose. Jogadora de 1 metro e 90. 24 anos. Jogadora de mais experiência. E você sente de muita personalidade. Essa levantadora Debbie Green. Xilã. Defende Rita Crocket. A bola volta. Paula batendo. Vai ganhando moral. O time americano. Pate Pim. Defende Blot Hyman. Debbie Green. Bloqueio de Pim. Uma bola importantíssima. Nove Estados Unidos. Sete China. Você vê aí a Pim conversando com a levantadora Xilã. E agora o saque chinês. Saiu Veimin Yuan. Técnico chinês. Olha o passe da Rita Crocket. Empurra a Rose. Contra-ataque. Pim. Ponto da China. Oitavo ponto. Nove a oito. Começa a vibrar mais o time chinês. Como você viu a Pim agora. Meizu sacando. Forçando fundo quadra. Passou Paula. Tenta empurrar. Mas olha o bloqueio da China funcionando. Essa bola veio de graça. Xilã. Vem de novo. Pate carrando a bola em cima da linha de três metros. Empata o jogo. Nove a nove. Começa a reagir o time chinês. A torcida sente e tenta empurrar seu time. Nove a nove. É o primeiro set da decisão. O Enio Figueiredo tinha achado aqui antes que esse jogo se definiria no primeiro sete. Por que Enio? O que você acha? Porque o time da China é um time que joga dentro de uma cadência muito própria dela. E elas não são muito de virar em jogo. Elas têm que ser do domínio do jogo desde o primeiro sete. Pode dar até 3 a 0. Se o Estados Unidos ganhasse o primeiro sete, também pode dar 3 a 0 nos Estados Unidos. E a vez do saque é de Flor Reimann. Nove a nove é o primeiro sete. Sacou forte. Bola na rede. Olha a seleção chinesa. Vai a atacante Ping para o saque. O primeiro saque errado do time norte-americano até aqui. Autoriza o juiz brasileiro Giuseppe Regina. Sacou Ping. Debbie Gwynne. Gravando agora a roda. E a vez é dela no saque. Sacou Rose. Em cima da Meizu. O passe dela foi bom. Olha o bloqueio americano funcionando com a Julie. De novo a Julie. Dessa vez a bola vai fora. Tem uma tranquilidade. Um equilíbrio emocional. Uma postura. Essa número 12 rompanga é impressionante. Sacando Shillan. 9 a 9 é o primeiro sete. Passou Flor Reimann. Agora Paula. Quanto essa jogadora número um Paula. Aparece na rede americana. Cresce. Todo o time. Todo o time. Sacando Julie. Passe na mão de Shillan. Bloqueio bem explorado. Mais uma virada da número 12. Rompang. Vai para o saque. É número 2. Ian. Jogadora de meio de rede. Tem 1 metro e 77. 22 anos. Lá no fundo. Passou Rose. Passou errado. Ponto da seleção americana. Da seleção chinesa. É o décimo ponto. 10 a 9. O sete vai chegando próximo do seu final. A seleção chinesa vai subindo. Vai reagindo. E vai se impondo. Olha aí. Mais uma bola difícil. Debbie Green. Passe irrita. Toque na rede. Da jogadora número 10. Xiaozun. É o juiz brasileiro. Ela mesma. Confessou o toque. Demorou a China para descobrir o buraco certo para sacar. Ian. Yang número 2. Foi para o saque. Sacou duas vezes em cima da número 8. Rose. E descobriu que ali o lugar certo que está em Tocina. Consegui enfraquecer a recepção norte-americana. Olha a defesa de Pim. Você viu a largada de Meizu. Defesa espantacular de Paula. Mas de novo Xiaozun. Paga a seleção chinesa. Vai atacando. De Rompang. Sai da rede. Vai para o fundo quadro. Olimpíada 84. Cobertura total. Na Globo. Deixa a sede para trás. E vai em frente com um grande sabor. Coca-Cola é isso aí. Você vê a número 10. Xiaozun combina a jogada. Recepção errada da Julie. Lohaima na bola. Bloqueio. Mas a bola bate na antena pelo lado de fora. Portanto, ponto da seleção chinesa. A preocupação da levantadora Debbie Green. 11 a 9. E agora o técnico norte-americano faz aqui o segundo período de tempo. A China passa à frente com o placar. Uma vantagem bastante iniciativa. Dois pontos. Na hora decisiva, a China melhorou. Foi aqui no saque. Lá que você entra aí. Sacando. Estava atacando alto em cima da Paula, que é um dos melhores passos. E sacando para o corredor alto para a seguida jogar de velocidade dos Estados Unidos. Já é um time de muita força de ataque. E você vê a torcida chinesa presente aqui no Arena de Long Beach. 11 a 9, China. No saque, a excepcional atacante Hong Pan. O passe de Rita foi na mão. Paula, em cima de Yang Yang, consegue virar. Ela mesmo no saque. 11 a 9. Dois pontos. A vantagem chinesa. É a final do vôlei feminino Olimpíada de Los Angeles. Partida com convicção. Cortada seca de Meizu. Em cima de Rita Crocker. O saque é dela. E a vantagem chinesa é de dois pontos. Amanhã, uma noite de muita emoção. 10 e meia, semifinal. Vôlei masculino Brasil e Itália. E depois, também semifinal no futebol Brasil e Itália. Ao vivo na Globo. O passe errado da Rita Crocker. Olha a Flora Raimann. Ponto da China. Uma jogada que nasceu errada desde a recepção. É o décimo segundo ponto. A China abre três no instante de decisão nesse primeiro set. Em cima da Flora Raimann. Ela passou. Recebeu da Debbie Green. Passeu. Bora! Não houve toque de bloqueio. Portanto, décimo terceiro ponto da China. Em 29 minutos, a China abre quatro pontos. 13 a 9. De novo o saque no fundo do quadro. Agora a Julie. Flora Raimann na batida. Poqueio da China. Ponto. Décimo quarto ponto. Um ponto importante. E a China domina aqui. A partida domina o ataque norte-americano. O técnico agora dos Estados Unidos. Zero em série de caso de uma substituição. Tira Debbie Green. Número 10 da quadra e coloca o número 6. A Carolyn. E o ataque chinês aqui. 43% de aproveitamento contra 35% dos Estados Unidos. Você confere aí a informação exclusiva para você do computador da Globo. 14 e 9. Não pode errar a americana. Pate Flora Raimann na ponta do bloqueio chinês. A bola vai fora. Pate Estados Unidos. Você vê aí a Shell Zoom combinando. E tá aí a nova levantadora. Lauri mais alta. 1,85m. Olha a Sheila levantando. Ping batendo, mas o contra-ataque é americano. Flora Raimann na entrada. Ela largou na hora certa. Ficou impossível para o bloqueio chinês ir à bola. Olha na repetição. Ela tirou a bola do bloqueio. Realmente num toque inteligente da Flora Raimann. 14 e 10. Ping tenta. Partiu no bloqueio. Vai fora. Recupera a vantagem. 14 e 10. Buscando a bola do sete à seleção chinesa. Vai com tranquilidade. E Shell Zoom para o saque. Pode ser um saque decisivo nesse primeiro sete. Sacou forte. Para. Forçou muito o saque. A Paula foi inteligente. Se abaixou todo e deixou passar. Agora é Flora Raimann. 14 e 10. 4 pontos à vantagem chinesa. Recepção difícil. Foi lá, Sheila. Bloqueio americano funcionando. Décimo primeiro ponto. 14 e 11. Essa é uma rede norte-americana muito forte. Você confere no replay. Bloqueio triplo da equipe dos Estados Unidos. É uma rede com jogadoras muito altas. Tem a Rita Crochet com 1,74m, mas uma grande impulsão. Tem a jogadora Rose de 1,90m. E tem a jogadora Julie de 1,85m. Fica muito facilitada nessa rede. Isso é dificultado no trabalho da equipe chinense. Principalmente o saque da Flora. Porque a Ping está jogando no meio do campo. Se ela não abrir, ela vai ter dificuldade para sair no jogo. Porque o saque da Flora cai exatamente ali na área dela. Ela é uma jogadora de muita força no ataque. E a China está na rede 4 e 2. Bateu o Flora Raimann. Olha a Debbie Green. Chama da Ping. Levantou errado, mas o toque precipitado da Julie. Ela foi disputar a rede. Tocou na bola. Saque China, 14 e 11. Buscando o décimo quinto ponto da seleção chinesa. Taí Ping. Sacou forte na lateral. Em cima da Rose. Recepção errada. Itacoca. Bloqueio da China. Agora quem levantou é Julie. Defesa lá atrás. E agora, definitivo. Julie. Uma sequência de lances errados da seleção americana. Ficava perto o décimo quinto ponto. A Julie bate cortando seco e recuperando a vantagem. Sacou Rose. Bola na mão de Chile. Lá atrás Rose. Flora Raimann levantando. Rita Croquette. Toqueio da China. Bola vai fora. É o décimo segundo ponto. Vai encostando a seleção americana. 14 e 12. Dois pontos a vantagem chinesa neste primeiro set. Sacando Rose. Em cima da Ping. Xilin levantando. Hong Fan escorando, mas a bola volta. O passe de Xiaozun. Hong Fan de novo. Cobertura de Flora Raimann. Vai Rita Croquette. Passe no bloqueio. Vai fora. Décimo terceiro ponto da seleção chinesa. 14 e 13. Encostou. E olha a torcida americana vibrando, sentindo a reação da sua seleção. 14 e 13. É o primeiro set da grande decisão do vôlei feminino. Sacando Rose. Lá no fundo o passe foi bom na mão de Xilin. Hong Fan bate forte. E mais uma vez. Vira a bola. Levantadora Xilin no saque. A modificação da equipe da Xilin entra na casa agora. Número 3. Língue. Língue. Língue da número 11. Meio justo. A Língue é mais alta. 5 centímetros. Três atacantes na rede. Forçou Xilin que está no fundo do quadro. Na levantadora. Olha o bloqueio chinês. Bola dentro. A recuperação. Saque de Julio. A torcida tenta empurrar. Olha só. 14 China. 13 Estados Unidos. Bola difícil foi de graça na recepção de Ping. A Julio. 1 metro e 85. Mais dois erros na rede de Julio. 14 e 13. Não pode errar a seleção americana. A bola vai de graça. Bola esperta. Uma precipitação da Rompam. no seu primeiro erro nesse sete. Paula recebeu de graça. e cozinou. Aí Rita Crocas no saque. Em cima da Iann. Vai chilando a bola. Opa! No segundo. Beleza. Uma bola colocada com precisão. Ela tinha pouco espaço. E ela vai para o saque. 14 e 13 China. É o primeiro sete da decisão olímpica do voleibol feminino. Rompam no saque. Não pode errar a seleção americana. O passe deu certo. Mas a... Daure fobiando. Agora a Flora Raimann. Na tentativa de defesa. A Flora Raimann sabia que era a bola. Bate forte. O bloqueio da China não funciona nessa bola. Agora a Paula no saque. 14 a 13. O time chinês agora volta. Número 3. Ling. A número 11. Asnei Juno. Lugada número 3. 14 e 13. Sai a levantadora. Número 6 da seleção. Carolyn. Bola fora do saque de Paula. Um erro que pode custar muito caro para a seleção americana. 14 e 13. É a decisão do voleibol feminino. Primeiro sete. Sacando. Já o Zuno. Você viu o efeito que ela deu na bola. Flora Raimann. Bloqueio da China. Bola na quadra. Recupera. Flora Raimann. Batendo com muita força hoje. Flora Raimann. Olha só. Bloqueio duplo. Ela bate longe da rede. Para dentro. Amanhã uma noite de muita emoção. 10 e meia. Semifinal. Vôlei Brasil e Itália. Sensacional. E depois. Futebol. Também Brasil e Itália. As emoções. Olimpíada completa para você. Ao vivo na Globo. Olha a Chiland. Pate ping na diagonal. Terceza espetacular lá atrás da Julie. Partida de Flora Raimann. Vai buscando o empate da seleção americana. Agora ping. Pate no bloqueio. E é na cobertura. Bola fora da largada de Chiland. Décimo quarto ponto. Em quarto jogo a seleção americana. Primeiro set equilibradíssimo. De muita emoção na Arena de Long Beach. Duas atacantes. Você viu. Flora Raimann e Rose. Chiland agora. Chamando ping na entrada. Ela bate forte. Paula consegue. Rita Crocket. Mas a bola vai mansa. Foi buscar Meizu. Passe saiu errado. Pate ping. Esfora bem o bloqueio americano de Rose. Recupera a vantagem. 14 a 14. Entra agora no saque na equipe da China. Número 4. E o segundo lugar da número 10. Xiao Anjun. E nos Estados Unidos volta a levantadora titular. A Debbie Green. Número 10. Sai a número 6. Caroline. Sai a levantadora titular. Debbie Green. 1 metro e 64. 26 anos. Uma jogadora de muita experiência. Na apopiada da Paula. Ponto no saque. 15 a 14 China. Saque da número 4. Yuzu. Ela bate forte. Chapado. Olha aí. Ping. Décimo sexto ponto. Um. Ter fechado o set mais fácil. No final a menina 4. Tinha os dois sacos. Dezante. Em cima da Paula. E fechou. Começa agora o segundo set. Batendo Rose no bloqueio. Consegue recuperar a vantagem. Primeiro saque americano nesse segundo set para Debbie Green, sua levantadora. E a gente lembra mais uma vez o orgulho e a satisfação da presença de Giuseppe Regina como juiz brasileiro. Partida diagonal. Ping. Só para lembrar, José Pedro. É a primeira vez que não apenas um brasileiro, mas um sul-americano apita uma final de voleibol em Olimpíadas. E uma lembrança de vez mais antiga. Foi um brasileiro também que apitou a primeira partida de voleibol em Jogos Olímpicos. Em 1964, em toque, o brasileiro Nilton Leibniz, do Chapinha, apitou o jogo de abertura dos Jogos Olímpicos no voleibol. Está aí Flo Raimann no saque. É o comecinho do segundo set. Olimpíada 84, cobertura total na Globo. Topper, a marca oficial das grandes emoções brasileiras. Topper, o melhor do nosso esporte. Sacando o Flo Raimann. Sacando forte. Vai buscar a bola de Yann. Agora Ping na diagonal. Bem na defesa, Rita Kroker. Ela recebeu. Pate forte. Força demais. A bola vai fora. O toque agora é de Xiaozun. Continua melhor a China no ataque. Você vê 44% de aproveitamento contra 39% dos Estados Unidos. Você vê no computador exclusivo da Globo. Olha a Ping batendo. Carabando dentro. Ela bateu consciente. Primeiro ponto da China neste segundo set. 1 a 0. Na partida, 1 a 0, China. Sacou Xiaozun. O passe da Paula, Debbie Green com dificuldade. Olha o contra-ataque chinês. Agora Ping de novo. Passe no bloqueio. Bem o bloqueio de Rose. Olha ela aí. A bola nem passou. Roda a seleção americana. Vai Rose para o saque. 1 a 0. China no segundo set. Concentrou muito a Rose. Forçou lá no fundo. Em cima da Hong Pan. Velocidade e Ping. Olha a cobertura da Hong Pan. Xilam. Velocidade com Yan. Número 2. Olha de novo. Sem bloqueio. Você viu a expectativa americana para um ataque de ponta. E a velocidade foi chinesa no meio da rede. Aí atacante Ping no saque. Comecinho do segundo set. 1 a 0. E o técnico chinês. Reimin Yuan. Sacando Ping. Debbie Green levantando errado. Houve dois toques da Hong Pan. O saque americano. Susan número 2. 1 a 0. China. No set e no jogo. Lá atrás. Em cima da Ping. Olha a velocidade de Yan de novo. Começa a aparecer o jogo de velocidade da número 2. Yan. Levantadora. Xilam no saque. Olha o passe da Susan. A bola de graça. A Ping quase que não foi. Batendo o Meizu. No raça de rede a bola sobra para Debbie Green. Quem levanta é Susan. Passe Rita Crocett no bloqueio chinês. Olha a bola. Bora. É o segundo ponto da China. 2 a 0. Começa a ficar instável o jogo da seleção americana. De novo. Xilam no saque. Em cima da Rita Crocett. Debbie Green. Paula batendo. A bola bate na fita. E não no bloqueio. Vai fora. Terceiro ponto da China. 3 a 0. Olha só de novo. As jogadoras americanas são preocupadas com o bloqueio chinês. Que defende a barra. Muitas bolas do ataque americano. E com isso ela forçou a bola e bateu para fora. E entrou agora na quadra. E nos Estados Unidos é o número 5, Laurie. Jogadora de um metro e oitenta e cinco. Vinte e sete anos. 3 a 0 China nesse segundo set. O saque americano é de Rita Crocett. Lá atrás passou bem. Olha no segundo tempo. Batendo Meizu. Jogada combinada de muita beleza. Olha só. A cinta. E depois no segundo. Batendo Meizu. Saque de Ian. 3 a 0 China. É o segundo set. Da grande decisão do vôlei feminino. No primeiro set de vitória chinesa 16 a 14. Aí é número 2 Ian. E agora a torcida americana tentando empurrar a sua seleção. Passou Rose. Agora Flo Hyman. Ela empurra. Bate no bloqueio. Dá toque na rede de Flo Hyman. Quarto ponto da China. Abre quatro pontos de vantagem. Olimpíada 84. Cobertura total na Globo. Conheça o Voyage Los Angeles ao vivo. Nos concessionários Volkswagen. Sacando Ian número 2. 4 a 0 China. É o segundo set da decisão. Flo Hyman batendo. Bloqueio da China. Deu fora o juiz de linha. Roda a seleção americana. Vai. Lauri número 5. Entrou agora a pouco. Ela forçou o fundo quadra. Ding no passe. Flo Hyman faz o primeiro ponto da seleção americana neste segundo set. No primeiro erro de recessão da seleção chinesa. 4 a 1 de novo. Lauri no saque. Olha a Meizu passando. Velocidade empurrando a bola. Chiauzo número 10. O saque agora da atacante Rompam. 4 a 1. China neste segundo set. Pate Rompam forçando muito mais a bola. Quase bate em cima da linha. Ela subiu e desceu com velocidade. De repente quase surpreendendo a Rita Crocket. Vai o saque da Debbie Green. Ian lá atrás passando. Saída de rede Meizu. Lá lá bem o bloqueio. Lá da seleção da China. Vai Meizu para o saque. 4 a 1 neste segundo set. 1 7 a 0. China no jogo. Sacando Meizu. Sempre forçando muito. Erro de Rita Crocket. Quinto ponto da seleção chinesa. 5 a 1. Olimpíada 84. Cobertura total na Globo. Por maior que seja a sua sede, ela não resiste ao sabor de Coca-Cola. Coca-Cola é isso aí. O time dos Estados Unidos entrou a número 9, Julie, no lugar da 2. Susan. Olha a Debbie Green levantando com dificuldade. Mas botou a bola na mão da Rose. Roda da seleção americana. Vai Flo Hyman. Olha só. Ela levantou perto da rede. Uma bola difícil também para a Rose na batida. Saque de Flo Hyman. Hong Fan passando muito bem. Ping. Partiu no bloqueio americano e volta. Debbie Green. E olha o bloqueio de Ping. Ping em cima de Julia número 9. A Julie tem 1,85m. A Ping 1,84m. As duas na mesma altura. Mas você viu a eficiência e a técnica de Ping no bloqueio. 5 a 1 China. Sacou Xiaozun. A batida em saída de rede de Julie. Agora o contra-ataque com o Ping novamente. Ela largou, mas a Debbie Green foi na cobertura. Agora Rita Crocker. Partiu no bloqueio. Lá atrás atenta Xiaozun. Bate Yang. Partiu no bloqueio. O americano vai fora. E ainda houve toque na rede da jogadora americana. Número 6. Sexto ponto da China. 6 a 1. Que é de tempo agora. O técnico dos Estados Unidos. A partida começou muito fácil. O que você viu? Delícia do segundo sete. Bom, os dois anos que a Paula cometeu no primeiro sete. No primeiro sete. Ela emitiu esse sete sem moral. Tanto que já saiu. Ela perdeu. Entrou a Laurel. Ela perdeu. Toda aquela dinamismo que ela estava no jogo. E o time dos Estados Unidos da China está atacando bem melhor. Já, desde o final do primeiro sete. E o time dos Estados Unidos está tendo dificuldade de neutralizar no bloqueio. Uma característica do time. É que eles durante a partida conseguem assimilar o jogador adversário. Subir os pontos fracos. Passam os coracos. Mas acho que a China talvez tenha acontecido isso. Começou sacando mal. Foi entrando no jogo aos poucos. Agora está atacando muito bem. Dificultando o trabalho americano. Você viu mais uma vez aí. O saque agora no meio da quadra. Dificultando a restrição. E provocando um ataque errado. A bola foi batida para a bola. A bola foi batida para a jogadora número sete, Flo Raimann. Sete a um, China. Olha aí a Debbie Green. Chamando Rose. Bate no bloqueio. Bola fora. Recupera vantagem, Rose. Sete a um, China. É o segundo sete da grande decisão do bolo feminino. Abre seis pontos de vantagem. Saca fora a Rose. Olimpíada 84. Cobertura total da Globo. Abra uma conta no Itaú. O banco eletrônico cinco estrelas que ajuda você a superar obstáculos. Debbie Green levantando. Olha o bloqueio da China funcionando com um Ian no meio da rede. Agora Bate Júlio. Bate no bloqueio. Bola da seleção americana recuperando a vantagem. Número cinco é a Laure. Jogadora alta. 1,85m. Sacando Julie. Lá atrás, Bing passando na mão de Shilam. Rompam. Dessa vez ela não virou. Contra-ataque é com Rita Croft. Ele faz o bloqueio de Shilam, número seis. E Ian, número dois. Olha só. Recupera a vantagem. Quando a Rompam não vira na batida, o bloqueio vira. Está aí Debbie Green. Olha aí de novo. Ponto de bloqueio, oitavo ponto. Oito a um. Bloqueio bem ofensivo. Número dois, Ian. É o segundo set da decisão do vôlei feminino. Lava alteração agora no time dos Estados Unidos. Volta número um, Paula. Talvez vai ter estado agora mais tranquilo depois de ter ficado no banco há algum tempo. Sete pontos, a vantagem chinesa. Bateu o Shilam. Olha a Debbie Green. Paula batendo. Tentativa de defesa para fora. Roda da seleção americana. Vai Rita Crocket para o saque. Foi igual um China no segundo set. E agora o técnico americano tira da quadra levantadora. Debbie Green, número dez. E coloca a número onze e quinze. A Debbie Green estava levantando agora as últimas bolas. Muito preocupada em ser izada da bola. Estava forçando muito o ataque americano. Colocando a bola em cima do bloqueio chinês. O saque é de Rita Crocket. Ela força em cima da Pim. Bate está errado. Yan levantou. Long Pan. Mais uma vez. Bateu com força. Uma bola de segurança. Fala da China. Vai Yan para o saque. Oito a um China nesse segundo set. Um sete a zero no jogo. Sacou Yan. Em cima da Paula. Quem levantou agora a Kim. Bloqueio chinês. Mais um ponto de bloqueio. Nove China. Um Estados Unidos. Olimpíada 84. Via Embratel. Entre no ar. Entre no pique da Globo. Agora perde tempo novamente o técnico norte-americano. É o segundo pedido de tempo que ele passa. E fica muito fácil o jogo para a China quando a China paga bem. O time norte-americano. E sempre a mesma, mesmo recurso de ataque. Quando há um erro de restrição. Não é isso? É. A Debbie Green não acompanha o nível da equipe. A equipe tem um potencial de ataque muito grande. Mas a Debbie Green é uma jogadora que ela não segura para segurar o tempo. Para deixar o tempo puxar para depois ela distribuir melhor. Ela se livra da bola. Agora entrou a outra número 11 que é muito inexperiente também. Quer dizer, o levantamento dos Estados Unidos é o grande problema da sua equipe. Uma vez a levantadora Debbie Green é a levantadora titular dessa equipe já há muitos anos. Essa equipe norte-americana na verdade começou o trabalho para essa Olimpíada há quase sete anos atrás. Esse China aí é o mesmo time que foi quinto colocado no campeonato mundial de 78 com a União Soviética. Basicamente a mesma estrutura da equipe. E o técnico americano é o time que tem alguma responsabilidade. Essa equipe hoje é limitada no movimento. É limitada no ataque, não é isso? Não, não é. Não é limitada no ataque. É limitada no levantamento. E o time está totalmente controlado agora. Realmente em 10 anos já poderia ter feito uma outra levantadora. Você viu a indecisão incrível. E o décimo ponto da China. 10 a 1. E você vê a batida levantadora Debbie Green. Banco da seleção chinesa, o técnico Weiming Yuan. 10 China, 1 Estados Unidos. Abre nada mais, nada menos do que 9 pontos num segundo set de final olímpico. Há uma alteração. Saiu a Julie, número 9. Voltou a Susan, número 1. Número 2, tentativa de melhoria na recepção. O técnico norte-americano já fez dois fugidos de tempo e cinco substituições. Tem direito a mais uma substituição agora. E dentro de tudo, realmente, o time chinês dá uma lição aqui de consistência. De regularidade. E agora um cartão amarelo dado pelo lado de Giuseppe Regina. De advertência ali, às jogadoras norte-americanas. Paula, número 1, foi advertida. E o saque é de Yuan. Lá no fundo, recepção de Susan. Olha o bloqueio. Isolado da Rompam. Mais um ponto. 11 a 1. Segundo set. No primeiro, você se lembra. 16, 14. Um set muito mais equilibrado. Vitória chinesa em 38 minutos. Nós já temos quase 15 nesse segundo. O passe da Susan. Flo Hyman agora. Recupera a vantagem. Ele cortou o levantador agora. Bebe Green, número 10. Não estou repetindo mais garra, mais animação para a equipe. E essa bola, ela deu uma bola de velocidade para o Flo Hyman. Conseguiu o saquinho de virar. E agora, fazer o segundo ponto no saque. Em cima da número 2, Tian. Mais uma vantagem, ainda de 9 pontos. Muito significativa. Muito difícil de uma decisão, de uma final, abrindo 9 pontos. Um time com equilíbrio psicológico do time chinês é muito difícil. Mas, no vôlei, nada é impossível. Sacou Paula. Lá atrás, Ian. Agora passando certo. A bola bate no bloqueio americano e volta. Ian levantando. Benzou na batida. Lá atrás, Susan. Lebe Green. Fly! Bonito lance. E o terceiro ponto da seleção americana. Você vê aí o levantamento da Lebe Green. Ela deu velocidade, indo até a bola, batendo na hora certa. Agora forçando o saque Paula. Erro no saque. Roda a seleção chinesa. Vai Hong Pan para o saque. 3, 11 a 3. 8 pontos de vantagem. Sacou Hong Pan. Susan passando bem. Lebe Green. Fly! Fly! O jogo da seleção americana sobe quando sobe a qualidade de recepção. Lebe Green no saque. Só quem virou nessa rede até agora foi a Flo Raimann. Ela está agora na última posição de rede. Está na saída da rede. Quando a equipe norte-americana rodar novamente, ela vai para o saque. Só perdeu a Flo Raimann na liga. Está mais difícil a vez. E está 11 a 3. E a Lebe Green errou o saque. Quem roda agora é Meizu. O time norte-americano já não tem mais ele das substituições. As coisas estão bastante complicadas. É, o time dos Estados Unidos está jogando totalmente, sacando totalmente errado. Tem um time que joga com velocidade da China. O saque não pode ser da forma que eles estão sacando. Eles têm que procurar ele sacar em curto para diminuir a velocidade da jogada. Foi o que fez agora o time da China. Exatamente. E fazendo o décimo segundo ponto. 12 a 3. O saque é de Meizu. Você vê que a China já teve até aqui 4 pontos de bloqueio. E continua... E está melhor também. Não. E os 4 pontos de saque. E continua melhor também no ponto de bloqueio. Você confere aí a informação. Estados Unidos 4 pontos de bloqueio. A China já fez 5 pontos. Mesmo sendo uma equipe que na média de altura é mais baixa que a equipe norte-americana. Olha o erro na recepção. A invasão de Debbie Green. Décimo quarto. Décimo terceiro ponto. 13 a 3. 10 pontos de vantagem. Olimpíada 84. Cobertura total na Globo. Conheça o Voyage Los Angeles ao vivo nos concessionários Volkswagen. A bola não passou. Roda a seleção americana. 13 a 3. 10 pontos de vantagem chinesa neste segundo set. A torcida tenta incentivar e empurrar seu time. O passe perfeito da Hong Kong. A defesa espetacular da Paula. Xilã. Chama do Xialdun. Bola bate na defesa americana. Vai fora. Roda a seleção chinesa. E agora entra de novo na quadra. Número 4. Yuzu. A jogadora que fechou o primeiro set com dois saques colocados em cima da Paula. A jogadora que saca muito bem na equipe da China. Está aí Yuzu. Sacando em cima da Paula de novo. Olha o erro na recepção. Agora a precipitação da número 2, Yan. Mas houve toque na rede da jogadora americana. Portanto, décimo quarto ponto. 14 a 3. China neste segundo set. 1, 7 a 0. Vai vencendo a China. Pode fechar o segundo. Não pode errar a seleção americana. Errou. E o ponto. Décimo quinto ponto. 15 a 3. China. Está ficando muito bem conduzido. Porque também está fácil de apitar. Agora, durante o campeonato, os nossos árbitros brasileiros, tanto o José de Regina, quanto o José Luiz Gonçalves, no torneio masculino, se botaram muito bem. Realmente o Brasil hoje tem um quadro de arbitragem, digno de participar de competições internacionais. E não é à toa que nós temos um brasileiro apitando essa decisão do feminino na Olimpíada de Los Angeles. Bate fora a seleção chinesa. Começa fazendo dois pontos à americana. 2 a 0 no terceiro set. Ainda Paula no saque. Bate forçado. Em cima de Hong Pan. O bate sai errado. Bate mesmo. Bate com muita força. Recupera a bola. O saque é dela. Mais avantagem americana neste set. 2 a 0. É a final do vôlei feminino. A luta pela medalha de ouro. Olha a Debbie Green na cobertura de Hong Pan. Bim batendo. Itacroquia dá um contra-ataque. Rose agora. Bate no bloqueio. Defende Bim. Vai buscar a bola, Ian. Agora a levantadora, Chile, manda. Ela vai de graça o contra-ataque americano. Debbie Green. Bate Rose. Dois toques. Na recepção de Hong Pan. Agora o saque americano. Debbie Green. Seleção americana com três atacantes na rede. Erro na recepção de Meizu. Quem levanta é Ian. Bim. Na primeira bola de segurança, ela vira e recupera a vantagem. É uma bola sempre muito difícil, porque ela vai alta. E permite a armação do bloqueio. Ela bateu lá em cima e com força para dentro. Caia número 10. Xiao Zun. Jogadora de 1 metro e 81. Também com 21 anos. Você sente um time jovem, um time chinês. Time campeão mundial. Título conquistado em Lima em 82. Vencendo a seleção peruana na final. Olha aí. Rita Crocker. A largada de Rose. Levantamento ficou com Meizu. A cortada foi da levantadora. Shilan. Toteio da China. Bola bate. Vai fora. Bem explorado. Por Susan. Lohaimann sai da rede e vai para o saque. 2 a 0, Estados Unidos, esse terceiro sete. Bate forte, fora. Agora o saque é da atacante Ping. 2 a 0, Estados Unidos, esse terceiro sete. Dois pontos a zero. 2 a 0 para a China. Amanhã, uma noite de muita emoção. Às 10 e meia, semifinal, vôlei masculino, Brasil e Itália. E depois, semifinal do futebol, também Brasil e Itália. Ao vivo na Globo, para você. Vantagem passa para o lado chinês. É Shilan no saque. 2 a 0, Estados Unidos, esse terceiro sete. Passou Flo Hyman, Debbie Green. Ela chama Rita Crocker, bate fora. É o primeiro ponto chinês nesse sete. 2 a 1, Estados Unidos. Ainda Shilan no saque. Ela sacou em cima da Flo Hyman. A Rita Crocker foi lá. Susan defende Xiaozun. Agora a bola é de Hong Pan, uma bola difícil. Ela bate no bloqueio e a bola volta. É dela de novo. Outra bola difícil. A bola vai fora. A vez no saque agora é de Susan, número 2. Daí a Debbie Green, tentando o animal. Fina esse terceiro sete. Sacando o Susan. A bola errada, só aqui na rede. Roda a seleção chinesa, vai Yang para o saque. Da número 2, Susan. Você viu o gol na recepção, mas Rita Crocker recupera a bola. Passando com força. O gol no bloqueio chinês. Agora é Rita Crocker no saque. 2 a 1, Estados Unidos nesse terceiro sete. Ela joga em cima de Hong Pan. O passe foi certo. Hong Pan de novo. Ela passou e foi buscar a bola, mas o bloqueio americano amorteceu. Agora o Flora Heimann que está na rede. Bate fraco. Contra-ataque chinês. Bate de novo. Hong Pan. Bola dentro. Hong Pan. Ira para a China e vai para o saque. 2 a 1, Estados Unidos nesse terceiro sete. 2, 7 a 0. China no jogo. Agora liberada a quadro americana. A preocupação, atenção de Flora Heimann. O saque chinês é de Hong Pan. Debbie Green agora levanta para Flora Heimann. Mas a condução toque da número 11, Meizu. No saque agora, número 1, Paula. 2 a 1, Estados Unidos nesse terceiro sete. Evo na recepção de Hong Pan. Terceiro ponto. 3 a 1, Estados Unidos. Agora vamos ver se a Paula vai insistir no saque em cima da número 12. Não foi Iã na cobertura. Passou bem. Chilã. Bing escala bem o boquinho. Recupera a vantagem. De novo a número 1, Bing. Meizu vai para o saque. 3 a 1, Estados Unidos. Ela forçou lá atrás, passando Rita Crocker. Foi buscar essa bola Debbie Green. Largada de Flora Heimann. Bola dentro. Ninguém na cobertura do bloqueio. Olha só. Aí o levantamento. E a largada você percebe. Ninguém na cobertura. O saque é da Debbie Green. Olha o passe da Meizu. Bing de novo. Chilã. Empurra mais um contra-ataque americano. De novo o Flo Heimann. Bloqueio duplo. Bola dentro. Quarto ponto da seleção americana. E abre 3 de vantagem. 4 a 1, Luiz Fernando. Esse teste começou diferente. Pelo menos a condição do time norte-americano. Acho que na equipe, como a China, mesmo na sua experiência, ela sente um pouco a diferença da partida na hora que ela tem um teste para fechar o jogo no final da frente. O NPR, a gente concorda com isso. É, e nós passamos por isso. Ela, realmente, o time dos Estados Unidos está vindo com tudo agora, porque é a única chance, a última chance que eles vão ter. Esse, quer tentar recuperar o jogo. Agora, estão forçando mais o saque, estão com o saque mais ofensivo, então estão dificultando um pouco as jogadas da China na rede. O Brasil passou realmente por essa situação. Colocou 2 a 0 contra os Estados Unidos. O time norte-americano depois cresceu, venceu com o 7, venceu o 4 e no final. O Brasil, apesar de uma vantagem de 12 a 9, acabou perdendo por 15 a 2. Foi duro, não foi antes? Foi duro, a gente vê aquilo. E foi exatamente assim que começou o nosso terceiro set contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazendo, botando essa vantagem, 5 a 6 a 1. Vamos ver, então, agora, como a equipe da China se conforta. A equipe da China é uma equipe que fez, este ano, mais de 50 jogos, com certeza, para chegar nessa linchada. Tanto de mais de 50 jogos, tanto que tinha o brasileiro, tanto apenas 5. Presidente que essa maturidade contribui muito para o Chile chinesse se apresentar bem e talvez conter a reação norte-americana. Daí a batida da Rose na saída da rádio. Bate no bloqueio, vai fora, recuperar a vantagem, vai Flo Raimann para o saque. Bate forte. Olimpíada 84, cobertura total na Globo. Mais deliciosa do que uma Coca-Cola, bem gelada, só outra Coca-Cola. Coca-Cola é isso aí. Saque, Bim, 4 a 1, Estados Unidos no terceiro set. Dois setes a zero, China no jogo. Sacou forte, fundo quadro, passe de Flo Raimann, foi buscar Debbie Green. Bate, bate bem, Chudan. A vez no saque é de Rose. 4 a 1, Estados Unidos. Ele escolhe a jogadora, coloca em cima de Xiaobo, mas o passe sai certo. E alargada com categoria, com sutileza. Toque leve de Ian. A vez no saque é de Shillan. E agora a quadra americana ali, ó. Shillan no saque. O passe lá atrás foi da Rose. Debbie Green. Bate, Susan, defende espetacularmente de Shillan. Agora a Rompam. Vai na cobertura, hit a Crocket. Agora é Flo Raimann. Passe forte fora. É o segundo ponto da seleção chinesa, 4 a 2. Cai para dois pontos a diferença. E você vê agora a quadra americana. O rapaz ali enxugando. E toda vez que a China vai sacar, ou na maior parte das vezes, você vai ver esse expediente utilizado pela jogadora americana. Olha Debbie Green. Na largada, a cobertura sensacional da Shillan, que veio do saque, hein. Batida dentro. Fong Pan. A Rompam está muito bem na partida até aqui. Ela já recebeu 40 bolas, 17 colanchão. Um aproveitamento de 42% para essa número 12 que você vê aí. Informação exclusiva para você do computador da Globo. 4 Estados Unidos, 3 China. É o terceiro sete. 2, 7 a 0 no jogo. O saque é de Shillan. A torcida sente que a seleção chinesa começa uma recuperação, tenta empurrar seu time. Lohaiman passando. Rita Crocket passando e explorando o bloqueio de Peizu. A vez no saque é de Shillan, número 2. Esta aí, a Rita Crocket, número 3. 1,74 metros. 26 anos. Lá atrás o passe. Errado, mas o erro que deu certo. Foi tão errado que ninguém esperava. Shiaozun deu sorte. Agora, Ian no saque. Olimpíada 84. Cobertura total na Globo. Abra uma conta no Itaú. O banco eletrônico 5 estrelas que ajuda você na vitória. Mais um bloqueio e mais um ponto. Empata a Shillan 4 a 4 nesse terceiro set. Sacando Ian. Lohaiman passando. Pate Paula. Descende Ian. Levantamento Shillan. Pate Xiaozun. Mais uma defesa de Susan. Agora Rita Crocket parte do bloqueio. Shillan vai levantar. Ela chama de novo Hong Pan. A bola volta para ela. Na largada. Paula. Bola no chão. Quinto ponto da China. 5 a 4. Passa à frente a seleção chinesa nesse terceiro set. Ainda Ian no saque. E mais uma vez a Susan pede o enxugador de quadra. Reage a seleção chinesa, Luiz Fernando. É mais falado que a gente conta a experiência. A equipe perdendo 4 a 1 consegue fazer uma sequência de pontos. Isso explica como, por essa sequência de jogos que a China fez separatórios para essa Olimpíada, Ian? É, pela própria tradição dessa equipe. Além de todos os jogos que ela fizer, ela tem uma tradição muito grande dentro do voleibol. E são muito tranquilas. Mesmo estando 4 a 1, era um time que mostrava tranquilo dentro do campo. E o Angola já para voltar a atacar. O time dos Estados Unidos já se descontrolou de novo. E o jogo está indo do jeito que a China deve ganhar de 3 a 0. Bola de graça e empurra a Susan. Mais um ponto. O sétimo. 7 a 4. Você confere aí. A China já venceu o primeiro set por 16 a 14. E no segundo set. Esmagou o time norte-americano 15 a 3. Agora vence por 7 a 4 o terceiro. Depois de estar cedendo por 4 a 1. Agora foi pedido de tempo feito pelo técnico norte-americano. O segundo pedido de tempo dele, nesse set, já perdeu todos os dois pedidos de tempo porque foi penalizado no começo do set, com pedido de tempo, pela demora da equipe em entrar na minha quadra. Olimpíada 84, cobertura total, Zaglobo. Topper, mais desempenho em calçados, confecções e equipamentos esportivos. O melhor do nosso esporte. Sétimo China, 4 Estados Unidos, reação chinesa nesse terceiro set. Ainda no saque, número 2, Ian. Ela escolheu a jogadora. Forçou em cima da Schuster. O passe é bom da Schuster. Bate Rita Crocket. Defende Ping. Na largada, a bola volta. Ainda Rita Crocket. Bloqueio duplo. Bate no bloqueio. Vai buscar essa bola incrível a Shillan. Agora bate Benzu. Lá atrás, Rose. O jogo é bonito. Flaheim empate. Defende Ping. A bola bate na rede no chão. Em clara vantagem, a seleção americana. Uma bola muito disputada. Instantes de arte, de beleza e de vontade nessa final de voleibol feminino. Sétimo China, 4 Estados Unidos, terceiro set. Tensa, preocupada, bate o saque Rita Crocket. Erro na recepção de Benzu. A bola vai difícil. Na disputa de rede. Paula, agora Susan. Bate Paula, bate errado. Bate na rede, bola China. Ela é o número 1 dos Estados Unidos, jogadora Paula. Uma jogadora que ficou anulada na partida. Pelo saque, pelo saque dado em cima dela, pela número 4 da China, nos dois finais de set anteriores. Ela ficou facilmente fora da partida. Ela entregou 4 pontos de graça para a China. Está perturbada e errando muito as colas que foi para ela. Defesa espetacular da Yan. A finta de Xiaozun. E Meizun, número 11. Cortada seca ao oitavo ponto da China. Dá um show de vôleibol à seleção chinesa. Um jogo à altura da final. Olimpíada. 84. Vôleibol feminino. Bate Paula, bate fora. Começa a se desequilibrar o time americano. 9 China. 4 Estados Unidos. É o terceiro set. 2 setes a 0 China. No saque agora, liberada, rompa. Olha como marca bem a pin. De novo, disputa de rede. Alta bola. Está aí o juiz brasileiro, Giuseppe Regina. É a final olímpica do vôleibol feminino. Ele não autoriza a substituição. E ia querer ali o Vaiminiuan. Agora no saque, rompa. Saque forçado. Fundo quadro em cima de Susan. Susan passa bem. Flora Heimann. Defende o bloqueio. Contra-ataque. Quem levantou, Emezu? Patia o Xiaozun. Agora Flora Heimann. Bloqueio da China. Olha aí. Xiaozun. Levanta a Shilam. Bola difícil. Perto da rede. Agora Rompam levantando. Vaiping. Toqueio americano. A bola bate na antena. Olha a seleção americana. Nove China. Quatro Estados Unidos. Olha aí. Uma bola muito esticada. Bateu na antena. Bola americana. A China abre cinco pontos nesse terceiro sete. E já tem dois setes a zero. Está aí a Laure. Que entrou agora na seleção americana. E na seleção chinesa tem alteração também. O técnico chinês descansou agora o número 12. Hong Fang colocou na quadra a número nove. Yang Jun. O saque americano é de Laure. A seleção chinesa abre cinco pontos. Tem nove a quatro nesse terceiro sete. E a torcida americana tenta incentivar a sua seleção. Sente que é um momento decisivo no jogo. Porque nós estamos no terceiro sete. E a China vence por dois sete a zero. Está aí Shilam. Contra-ataque americano. Debbie Green. Pate Floraima. Pate em cima da Ping. Vai lá buscar Yang Jun. Agora Rita Kroket. Rose batendo. Na largada recupera a vantagem. Amanhã é uma noite de muita emoção. Brasil e Itália jogam duas vezes. Primeiro na semifinal do vôlei masculino às dez e meia da noite. E depois do futebol ao vivo pra você na Globo. Sobe a cinco China. Terceiro sete. Saia Laure no saque. Ela bate forte. Em cima da Yang Jun. Bate bem. Bate no bloqueio. Defende. Olha aí Debbie Green levantando. Essa bola passa. Passou por fora da antena. A bola é da seleção chinesa. A vez no saque é de Meizu. Shogun. Minissérie em dez capítulos. Estreia nesta segunda-feira. Duas na bola. A bola vai de graça. Shilam. Pate Shilzun. Agora é Flo Hyman. Bloqueio da China funcionando. Shilam. Debbie Green chama Flo Hyman na largada. Vai na cobertura Ping. Chamou. Bateu. Bate dentro. Excepcional. O jogador a número um Ping. Pontos apenas a China da sua primeira medalha de ouro em esportes coletivos na história dos Jogos Olímpicos. E esse time chineso de vôleibol se caminha também para a conquista do seu terceiro título internacional de importância nesse último quadrinho, nesses quatro anos que seguiram aos Jogos de Nosso Pouro. A China foi campeã na topo do mundo. Tempeia do campeonato mundial. E agora está a três pontos apenas da conquista do título olímpico. É o grande islã do vôleibol. A China vai fechar, conquistar o seu terceiro título internacional, o título mais importante na história do seu vôleibol. Cair. Defesa difícil. Vai buscar Debbie Green. Vai chegando à final. Defende lá atrás. Yang Jun. Olha o contra-ataque americano com o Rose. Bloqueio na largada, Shilam. Toque. Toque na rede de Rose. É o décimo terceiro ponto. China 13 a 2. Faltam dois pontos para a medalha de ouro. O saque é chinês. O do técnico americano. Ele tira a Laure. E bota a Paula, número um, que volta à quadra. São instantes de decisão e de emoção no vôlei feminino. 13, China. Cinco Estados Unidos no terceiro sete. Dois setes a zero, China. Dois pontos. Começam a pular de alegria na quadra. Vai se emocionando, Shilam. A Ping chega perto dela. Pede calma. 14, China. Cinco Estados Unidos. Pode acontecer agora. Vai se discutindo ali. Vai a Susan discutindo. Confirma, Regina. Falta técnica em cima da jogadora americana. Décimo quarto ponto. Não pode errar. Olha a medalha de ouro perto da China. Defende. Beu-zu e recupera a bola da seleção americana. 14 a 5. Houve um ponto em falta técnica na jogadora americana. Portanto, 14, China. Cinco Estados Unidos. Agora, entra a Julie, número nove, no lugar da Susan. Amanhã, mais emoções pra você. Vôlei masculino Brasil e Itália. Dez e meia da noite. E depois, futebol também Brasil e Itália. Ao vivo na Globo. Semifinal. O Brasil decidindo. Agora, bate forte a Rose. Consegue recuperar a bola. 14, China. Dez. Seleção americana. Ainda Debbie Green no saque. Um instante de tensão e de emoção aqui no Arena de Long Beach. A seleção americana não pode errar. Só aí, ping batendo. Consegue Paula. Vai buscar Debbie Green. A bola de Flor Haimann. Partindo do bloqueio. Defende espetacularmente. Lá atrás de Anjum. E agora... Xiaozun consegue recuperar a bola. O saque é da China. O time americano fica caído na quadra. Sentindo a força, a categoria dessa seleção extraordinária que é a seleção chinesa. Uma seleção de ouro realmente. Que vem aqui a Los Angeles. Buscar de uma forma indiscutível. Falta um ponto só. O ouro perto da seleção chinesa. Que perdeu como no Mundial. Para a seleção americana na fase classificatória aqui. 3 a 1. Agora 14 a 6. Olha aí o saque de Xiaozun. A sacra e um show de voleibol da seleção chinesa. Mas luta ainda a seleção americana. Não desiste. Hoje vai buscar. As jogadoras chinesas começam a se emocionar. A chilã chega perto da pinha e pede calma. É o instante da decisão. E tem alteração na seleção americana. Entra a 14. Linda. No lugar de Flo Hyman. O saque é dela. Sacou forte no fundo. Passou bem Meizu. Agora Ping na largada. A bola volta. Ian. Bate Rita Crocker. Defende. Ian zoom de novo. Meizu levanta. Ping manga de graça. A bola é americana com Paula. Debbie Green. Na largada. Consegue. Não tem cobertura. Saiu. Sétimo ponto. Luta, luta com muita dignidade a seleção americana. O saque é de Linda. 14 a 7. 10 pontos de vantagem nesse terceiro set. Passou Meizu. Quem levanta é Xiaozun. Pate Ping. E recupera a vantagem. No início ao fim, a equipe chinesa foi superior. Uma vitória justa que a equipe chinesa vai conquistando aqui nessa primeira medalha de ouro para a China em esportes coletivos nos jogos olímpicos. E você vê o ataque, aproveitamento de ataque. A China, 44% de aproveitamento. Estados Unidos, 37%. Informação exclusiva para você do computador da Globo. Que mostra como a China bloqueou mais, defendeu mais e foi mais eficiente também no ataque. Agora, substituições nas duas equipes. Volta na quadra norte-americana, número 7. Flo Raimann. E na China entrou no saque, a número 4. Yuzu, a jogadora que decidiu os dois números 7 do jogo. 14 a 7. Não pode haver erro do lado americano. Erro na recepção de Debbie Green. Pate Ritta com a capital diagonal e dessa vez. Ela tira Yuzu no saque. Bateu com muita vontade. Cortada cerca na diagonal. Luta muito o time americano. Rose no saque. Passando Yuzu. Bate Yann. Condução no saque de Yann 8. Ponto da seleção americana, 14 a 8. Ainda Rose no saque. A gente sente a expressão de desespero de luta da Rose. Olha a batida de Rompam. Bate no bloqueio. Vai Debbie Green. Agora Rita Crocker. Agora bate centro. Nono ponto, 14 a 9. Cai pra 5 a diferença. Está quase chorando na quadra. Rita Crocker. A seleção americana sempre empurra o time. Você vê que a equipe chinesa tinha novos pontos de batalha, 14 a 5. Mas na hora do grande espaço, na hora que faltava aquele pontinho só pra medalha de ouro, até o time experiente sente. É, vocês verem que não é fácil um jogo, uma decisão de uma olimpíada. O time dos Estados Unidos estava totalmente entregue. A China dominando amplamente, mas a gente sentia a emoção das jogadoras chinesas, que estão ainda agora totalmente, ainda descontroladas. Mas é um time que tem muita categoria e pode se esperar. 14 a 9. Pode acontecer agora. O time dos Jogos Olímpicos, uma volta de ouro, uma volta de muita categoria. Um voleibol só dignifica todos nós. Tivemos a honra de presencial. O time dos Jogos Olímpicos. Oscar白. Transcrição e Legendas por Quintena Cato A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL